Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amor, já pagou. Com quem será? Feliz aniversário, meu amor. Obrigada. Amor. Que surpresa. Surpresa. Que surpresa. Olha, patrozinho. A ansiedade do presente. Esse é o teu trabalho. Esse é o teu trabalho. Esse é o teu trabalho. Vai. Esse merece. Esse merece. Você quer cortar o pedaço, amor? Primeiro? É que eu tô tão ansiosa pra ele ver o presente. Então, é por isso que eu não quero abrir o presente primeiro. Por quê? Porque você tá muito ansiosa pra eu ver o presente. Eu tenho certeza que eu... É um rolo esse presente aqui. É um trem. É uma bomba. É uma bomba. Será que é isso? Só pode. Outra, outra? Hoje, gente... O Fernando tá comemorando 37 anos. Hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele. Esse é o meu presente pra ele. Você deve estar na minha inveja de mim. Não. Gente, a cara da Paulinha, ela fica mais ansiosa que eu. Não, eu prefiro cortar o bolo. Amor, isso é sacanagem. Vai. O povo acha que é uma cabrita que mija, pinga. Não. Vai, vai, vai. Vai, vem. Vai, vem. Vai, que tem cinco mil pessoas esperando abrir o presente. Cinco mil reais? Em Pix, hein? Eu Pix. Ai, amor. Aqui, gente. Bonito, né, amor? É bonito, mas... É grande, né? Meu Deus. Aquelas, é grande, né? Meu Deus. Pô, se você não gostar, você pode trocar, tá? Meu Deus. Meu Deus. Vai lá. Vai lá. Ajuda ele colocar. Nossa, o povo tá corrente com o nome da Mayara. Primeiro comentário que eu vi aqui. Meu Deus. Vai. Agora vai. Foi pra fora, família. Pra nós viremos, né? Obrigado, amor. Obrigado. Obrigado. Tá bom, e o bolo? E o bolo? Vai partir aqui, ó. É. É só uma lembrancinha. É só uma lembrancinha. É só uma lembrancinha da Mayara. Meu Deus. Vai, amor. Vai no pescoço, mano. Meu Deus. No que vem a gente faz festa. Vai, amor. Tá, corta o bolo agora, por favor. Tá bom. O bolo agora. Fabrício, eu sei que a mamada é o presente mais top, mas o primeiro pedaço... Não, o presente é o nome de todo mundo aqui. Vai lá. A NET, tá. Vai, a NET, tá. Eu tô sem graça. Por quê? A mulher falou assim, não gostou. Não, eu gostei demais. Ou o cara falou assim, eu queria uma lembrancinha dessa. Muita ostentação. Ostentação, mas... Tá bom, menino? Tá bom. Você quer o primeiro pedaço, Paulinho? Não, tá mesmo. A mulher... Ele não gostou. Gente, é pesado, é pesado, né, amor? A corrente, depois, assim, é pesada. Você fez o pedido, Catrão, viu? Fiz. Mas eu não vou contar pra vocês. Amor, fala que você gostou da corrente. Tá todo mundo achando que você não gostou. Eu adorei, irmão. Eu gostei muito. Eu só achei muito pra mim, mas... Oh, meu Deus. Mas eu gostei muito. Eu achei linda, linda. Ou o cara... A mulher falou assim, pode me dar que eu carrego esse peso. Tá bom, mas depois de uma dessa eu... Gente, amor, quem que mandou esse bolo aqui, Paulinha? Pra quem que vai o primeiro pedaço? Vai para o meu amor. Pra mim? Ai, que surpresa. Nossa, meu caralho. Ai, que surpresa. Ai, do Net. Nossa, o patrãozinho, eu tô me engançando agora. Na convite? Tá com a minha. Tô. Net. Entendi, ó. O seu pedaço eu vou continuar cortando de baixo pra cima. Ô, caiu o primeiro. Ai, meu Deus. Gente, olha, eu quero agradecer aqui a todos os fã-clubes. Mafê, cuidado. Galeria Mafê. Tudo pro Mafê. Xodô Mafê. Mafê perfeito. É com muito amor que enviamos esse singelo bolo para a comemoração do seu aniversário, querendo deixar registrado através de tudo. O quanto você é especial pra nós, que não só na quarta-feira, mas todos os dias seja um repé de bênçãos em sua vida. Te amamos. Obrigada a todos os fã-clubes. Que isso, amor? Gente, a gente começou agora, viu, a comemoração. Vai ser o dia inteiro de comemoração. Tá começando agora. No dia de seu aniversário, eu vou te dar um tratamento de capilar. Não vai tentar. Não dá bom de humor. Tá todo mundo mandando parabéns aqui. Manda os parabéns pra todo mundo. Gente, obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Não, não, agradeço, parabéns. Obrigado. Os parabéns aí de vocês. Vocês são muito especiais. Hoje vai ser o dia inteiro assim, gente. Beijos. Tchau.